Salve família, bom dia, como é que cê está? Tudo chique, bacanizado com cês, comigo também, tudo GG, joinha, joinha, estamos nós aqui, já em paraíso, né, desde sábado, hoje é segunda, vamos ali colocar o bigodinho que nós tirou pra arrumar aquele dia, depois nós vamos descer lá pra fazer. Começando a garoazinha aqui, eu não quero que chova, mas lá na frente está, olha lá, vai chover e sujar o cibolho, não queria sujar, está tão limpinho, parece mesmo, não está nada não. Vamos ali, botar a bigodinha, que está feio sem o bigodinho, coloca ali em volta. Câmbia. Agora nós mostramos pra vocês. E a chuva deu uma engrossadinha agora. Ficou. Pra quem não queria sujar o ciborgue, aí vai ficar só a longa. Mas fazia uns dias que não chovia também. Eu acho que nesse mês de maio ainda não tinha caído nenhuma chuvinha aqui no paraíso. Tá caindo uma águazinha. Ficamos aí dois dias sem fazer vídeo. Estava em casa e... Acabou que... Não fiz. Me perdoando. Aqui é hora de registar sem conteúdo. A gente tem que... O nosso conteúdo é sobre caminhão. Fala sobre o dia a dia. Na estrada e tal. Não dá pra gente fazer... Colocar alguma, qualquer uma coisa, né? Olha o tamanho da fila aí. Isso é aquele caminhão de madeira que vocês viram passar no começo do vídeo, ó. Puxando essa fila todinha. Aqui é a descida do frigorífico plena. Um subidinho até massa, essa daqui. E logo ali adiante, ali é onde está o nosso... O bigodinho, é onde o nosso lavador também está lá, o dos caminhão. Já vamos aqui... Diminuir... A veloce. Pra gente poder entrar aqui. Aqui é o frigorífico pleno. Tomara que o rapaz já tenha chegado, né? Pelo jeito, ele ainda não chegou, não. Não. Não tiver chegado, fazer o quê, né? É aguardar. Sai pra lá, Guão. Ah, ele reforma na máquina aí, ó. Tomara que ele já tenha, o nosso já tenha ficado pronto. Beleza, família? Já, já, nós se comunica novamente. Salve, família. E aí, como é que você está? Chique? Como foi dito naquela hora, pela manhã, né? O meu... Coloquemos o... O spoiler ali, o bigodinho. Tava... Tinha tirado pra conserto. Agora, já, nós estamos chegando aqui no café da roça, já. Positivo. Chegando quase que já na entrada pra fazenda do capa 10. Encosta bem aqui no café, que eu quero comprar umas pipoquinhas. Um salgadinho, pra poder mastigar na hora que é com sono. Aí é pra onde vai pra fazenda, né? Positivo. Aí o material da galera que tá fazendo o conserto da pista. Agora, estamos fazendo pra ir pra essa banda de cara. E aqui é a vila... Café da roça. Positivo. Vamos aqui no mercadinho aqui do Luiz aqui. Vamos... Fazer um gastozinho aqui. Comprar pipoca. Rose. Olha, rapaz. Abriu outro, né? Estão abrindo outros mercadinhos aqui. Mais um competidor com o Luiz. Tudo nessa vida tem que ter competição. Tem que ter o povo competindo, né? Tem que ter... Quando tem competição, os preços mudam. Já, já eu volto. Positivo. Salve, família! Acabamos de almoçar já. Bandozinho cheio. Agora, vamos ali fazer o descarregamento. Acabamos de sair da balança. Pra você ver, ó. Esse borde tá limpinho, ó. Aí, aqui na roça é poeira, meu. Já tá só poeira. Fazer o quê? É assim mesmo. Vai sujando, mas vai lavando. Vai lavando, vai sujando. Mais o... O chicote estrala. Agora, vamos ali. Vamos aliviar de fazer o despejo. Hoje o despejo vai ser lá na panela. Lá na panela de ferro. Câmbia. A que estiver chegando ali, vou mostrar pra vocês. A que estiver chegando aqui na divisa da Bardal, né? Aqui é Bardal, Primavera. Milho aí, pá. Até umas horas. Esse ano, pro milho, não foi legal. O milho não vai dar o milho de qualidade 100%. Aquilo lá, tá vendo? Essa fumaça bem aqui, ó. É fogo. Dentro da ilha do Bananal. E é um fogo grande. Pra fazer uma fumaça daquele tamanho. Tá passando aqui pelo... B4. Aqui nessa área que antigamente era a área de produção. Só que aí tem um lajedo aqui. Aí o chefe desistiu de plantar nela. Botou só pra agricultura, pra pecuária. Já passando aqui pelo... B1, B3 e B2. Agora ainda estamos ali. Vamos passar ali pela casa do João. Casa do João e do Fuzile. Nego Fuzile. Céuzão aí, ó. Bonito. Estralando. Um sorzão. Trinta e quatro graus lá fora. Algumas nuvens no céu, mas nada de chuva. Chuva agora só o final do ano. Ali tá caindo uma manguinha, tá vendo? Uma manguinha de chuva em áreas isoladas. Aqui a entrada aqui pra direita aí vai pra Bardal, né? Pra sede. Lá embaixo lá, ó. Aqui é um retiro. Olha lá o caminhão do Nego Fuzile. Casa do João de lá. Vai descer aqui, ó. Direto aqui lá pra panela. Falar nisso, eu nem liguei meu rádio. Vamos ver se eu consigo ligar ele aqui. Aí, ligado. É o rádio que comunica aqui com a fazenda. Colheram o milho daqui, ó. Virou cilagem. Aqui é o B3. Aqui vai virar em grãos. Já estamos passando aqui já na... Aqui é o B13 e o B15 do lado de cá. Área de reserva. Aqui no meio tem uma represa muito grande. É que é a represa da Lago da Antônia. Ela deságua aqui também. Vamos passar bem aqui em cima do... De uma pontezinha ali. É onde ela... Quando tá cheia. Ela faz o deságua aqui. A pontezinha ali de madeira. Aí, ainda tem água aí, ó. Correndo bem pouquinho. Já estamos quase chegando aqui no... Nosso destino onde vamos fazer o descarregamento. Na panela. Ali vai na frente já é a divisa já, né? Daqui Bardal. Ali na frente, panela. Pelo lado esquerdo. E pro lado direito vai ser cocalinho. Chega na divisa aqui já. Olha o poeirão. Olha o poeirão. Olha o outro poeirão. Aí, aqui já chegou na divisa. Aqui agora é panela e aqui é cocalinho. Aí, ó. Isso é um milharal na panela. O local de descarregamento vai ser lá Naquele pé de caju Positivo Bem ali embaixo é o Galpão da cocalinha Onde mora O Curizada que mexe com o gado E o nosso Destino de compromisso Finalizando o gesso Chegou ao fim Que é aqui na cocalinha Coccalinha não, na panela A divisa com a cocalinha Bem no pé de caju O Curizada e o Jardinei Diz que a Curizada fez um limpa Ah tá ali, limpa no sentido descendo Descendo ao Descendo ao galpão Da cocalzinho Cocalzinho não Cocalinho Aí tem que descarregar aqui E descer lá embaixo Fazer uma manobra Porque o corredor aqui é estreito Parar na posição Agora vamos ver como é que deixa a poeira passar É, já chegamos na posição Deixamos na posição boa ali Tá lá, vocês verem Até mais pra frente Pouquinha coisa Aí Isso não ficou Declinado, né Mas não ficou de muita confiança não Não ficou do meu agradão Vamos lá dar uma olhada Desse jeito aqui Uma hora pode dar uma Uma zebra Terrendo essas coisas Tô achando ele Lá, ó Acho que ele ficou dentro De um buraco Não, mas não corre risco não Não basta lá Não, mas não Obrigado. Prontinho, material no chão, esperar eu erguer mais um pouquinho pra bater a tampa pra não sobrar nenhum grão lá em cima. Pronto, material tudo no chão, agora vamos bater a tampa. Aí muitos perguntam, mas pra que bater a tampa? Porque tem material que fica agarrado um pouquinho lá em cima. Aí a gente, pra aproveitar de bater a tampa, tá cair tudo, viu? Agora ali tenho certeza que não tem, não sobrou nada em cima, o que tiver, desceu. Mas nós vamos lá embaixo lá, vamos fazer a manobra. Ela tá abaixando ali ó, enquanto ela abaixa ela vai bem devagarinho. Vamos fazer a manobra, aí vamos desengatar. Eu não quero, eu não vou fazer L aqui pra poder descarregar, o espaço é bem estreito. Aí eu vou fazer a manobra lá embaixo, lá no galpão. E volto pra descarregar da frente. Beleza? Já lá se fala. Prontinho, realizado a manobra lá embaixo. Nossa, lá no barcão. Agora vamos... Nós vamos destrelar o dolly. Vou pegar aqui a luva. E como vocês já viram muitas vezes, o sistema é a mesma coisa. Vou destrelar aqui, pra descarregar lá. E vou quando a gente se fala, beleza? Daqui a pouco, um abraço. Já realizando, nesse exato momento, o descarregamento da carreta da frente. Já abriu lá o... O tombador e já tá caindo material. Chegado. Espera só chegar até no final ali. Pra gente poder bater tampa também. Pronto. Já chegou no seu percurso. Limite. Para. Desliga a bomba. Aí. Bater tampa. Puxa um pouquinho pra frente, pro material cair tudo aí. Espera um pouquinho. E... Bate tampa. Tá caindo o restante. Caiu até as... Coisinha de filtro. Tentei pra entregar ali. Ainda não entreguei. A figura tava pro almoço. Aí. Agora vamos baixar. Opa. Sentiu. Sentiu um pezinho na hora de descer. Finalização do material. Não. Agora desceu tudo. Mas por via das dúvidas eu vou... Eu vou lá e conferir. Né? Vai que não caiu. Deixa a poeira passar. Passou. Desengrena. Vamos lá conferir se o material realmente caiu tudo. Calçar aqui as botas. Pela cara eu creio que sim. Tá vendo? Soja no chão aqui ó. E essa sojinha quando ela fica lá em cima. Olha lá. Caiu tudo. Sobrou nada lá em cima. Positivo. Aí vamos aproveitar já que nós tá aqui. Vamos... Enquanto ela baixa nós recolhe aquela... A lonazinha ali que eu coloco pra não... Não sujar a desconexão. Botar ela pra baixar. Aí enquanto ela baixa vamos ali recolher a lona. Olha. Estamos aí pronto. Finalizado. Vocês podem ver. Tá aí. A outra carreta tá lá atrás. Com o Dolly. Né. Tá vendo aquela armação de chuva vindo ali ó. Top hein. E eu vou... Cuidar nisso aqui antes que ela venha. Beleza família. Um abração pra vocês aí. Depois nós se vê. Essa é a família. Realizado o descarregamento lá na panela. Agora vamos realizar o carregamento. Tá aqui o Cabeça Branca. E o Danilo. Dá um oi aí. É nóis. Cabeça Branca. É nóis. Esse boalho que já tá no ponto. Já desenlonado. Vou puxar aqui pra debaixo do... Do carregamento. Olha aí. Esse borgo já acusou que os filtros estão sujos e tem que trocar. Cabeça Branca. Cê viu. Não tá aguentando nem... 12 mil quilômetros. Foi trocado. 13 mil quilômetros. Não aguenta nem 15. Nem 13. 13. 13. Se eu aguentasse 13. Me espantando esse alame aí. Tchau. 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 Tchau.